Depois de tanta informação, agora chegou o momento de mostrar como comprar os fundos imobiliários, pessoal. Vamos lá? A principal diferença de um fundo de investimento convencional para um fundo de investimento imobiliário é que ele é um fundo fechado e possui suas cotas negociadas em bolso, assim como as ações. Ou seja, o investidor consegue facilmente adquirir cotas de fundos imobiliários diretamente pelo seu homebroker na sua casa. Quanto mais cotas você tiver daquele fundo, maior a sua participação nele. O processo de liquidação é o mesmo que no mercado acionário. Então, possui liquidação em D mais 2, ou seja, caso você venda suas cotas no mercado secundário, você terá o seu dinheiro em conta depois de dois dias. Marinelli, como eu consigo identificar o código de negociação dos fundos imobiliários? É simples. Os fundos são formados por um código de 4 letras, mais o dígito 11 no final. Por exemplo, BTLG11. Contudo, é importante notar que existem outros produtos que também são negociados nesses mesmos moldes, assim como os fiagros e os fiínfas. Portanto, é importante averiguar realmente se aquele código se trata de um fundo imobiliário. Além disso, também é importante notar que o investidor pode comprar apenas uma cota no mercado secundário, não sendo necessário recorrer ao mercado fracionário, assim como tem nas ações. Mas, enfim, pessoal, chega de falar. Vamos falar aqui realmente de como comprar um fundo imobiliário. Eu vou entrar aqui na minha conta. A gente, lembrando que você pode operacionalizar tanto via Home Broker no computador ou você pode baixar o nosso app do BTG Trader no seu celular. Acessando a conta, a gente pode, já de cara aqui, ver a sua carteira, no caso a minha carteira aqui, quanto está sendo performado aqui no acumulado histórico, como está sendo a performance hoje no mercado. Hoje, quando estou fazendo esse vídeo, estou fazendo o mercado está aberto ainda. E aí, bom, vamos comprar algum fundo imobiliário. Então, se você vai a primeira vez a comprar um fundo aqui, você pode em explorar. Em explorar, você pode selecionar o fundo que você está desejando comprar. No meu caso aqui, eu vou comprar o BTLG11, um fundo de logística. Clicando nele, vai abrir aqui, basicamente, a primeira tela. O que eu acho importante vocês também entenderem um pouquinho é que, já na primeira tela aqui, você tem um gráfico. Esse gráfico, você pode, eventualmente, mudar aqui, efetivamente, a periodicidade para mostrar, basicamente, o período desse gráfico. Então, 5 minutos, 10 minutos, um mês. E aqui, você consegue ver um pouquinho como foi a performance do fundo referente a esse período. Inclusive, aqui em cima também, você consegue, efetivamente, favoritar o fundo. Então, se você vai comprar esse fundo, talvez, em um outro momento, você já pode favoritar isso. Isso vai para a sua lista de favoritos. E, aqui embaixo, tem algum resumo efetivo de alguns indicadores desse fundo que também podem ser importantes. Qual foi o preço de abertura, fechamento, qual foi o volume negociado, quantidade. Então, eu acho que aqui é importante que vocês darem uma noção dos indicadores mais técnicos, junto com os indicadores aqui embaixo, de média móvel. Acho que aqui você consegue ter uma boa percepção desses indicadores mais técnicos desse fundo. Inclusive, aqui embaixo, nas análises, você consegue até acessar os nossos relatórios que são feitos pela equipe de Research. Então, aqui no BTLG11, por exemplo, a gente tem um relatório que confeccionamos específico para uma análise específica desse ativo. Então, a gente vai destrinchar desde o que é feito ali o portfólio do fundo, qual que é a nossa perspectiva aqui de projeção de dividendos para o fundo. Então, vale a pena vocês acompanharem aqui as análises também. E os eventos corporativos. Os eventos corporativos, em sua grande parte aqui, para os fundos imobiliários, você tem os dividendos. Então, aqui, o fundo paga dividendos mensais, você pode acompanhar aqui também. Mas, para efetivamente comprar o fundo, você tem que ir lá em cima, clicar em Negociar, Comprar. Dentro da tela de Comprar, você pode, primeiro, colocar a validade. Então, no dia, tudo ou nada, até a data, no fechamento. Então, na validade, você tem uma série de opções aqui para selecionar qual que é a validade que a sua oferta vai ficar ali dentro do Home Broker. No meu caso, eu vou selecionar o dia. Eu quero fazer a compra hoje. Quantidade, aqui também você pode selecionar. Lembrando que você pode comprar apenas uma cota sem entrar no mercado funcionário aqui para fundo imobiliário. Eu quero comprar sem cotas. Então, sem cotas. Meu preço, eu quero operar no preço de mercado, né? Mas nada me impede de eu colocar outro preço que não está sendo hoje negociado ali no mercado atualmente. Poderia comprar R$1,00 para baixo, R$2,00 para baixo. Vai depender um pouquinho da minha percepção ali de quanto vale efetivamente aquele ativo. E é isso. Aqui vai aparecer o valor total estimado da minha compra. E enviar ordem. Enviando a ordem, eu basicamente vou comprar aqui o BTLG11. De uma outra perspectiva, pessoal, a gente pode vender o BTLG11. Claro que eu tenho que ter o BTLG11 na minha carteira. Se eu já for cotista do BTLG11, eu poderia efetivamente vender a cota do BTLG11 indo nos mesmos passos que a gente fez para comprar. Só que em vez de a gente selecionar basicamente o preço de compra, a gente seleciona o preço de venda. Se for a preço de mercado, é basicamente o que está sendo negociado atualmente no mercado. Mas eu também posso vender acima do que o mercado está negociando hoje, porque a minha perspectiva ou a minha análise aqui do fundo diz que o fundo vale mais do que ele está sendo negociado hoje. E é isso, pessoal. Acho que são esses dois principais passos aqui para você comprar e vender os fundos imobiliários. Agora, com todas essas alternativas, todas essas quatro vídeos que a gente fez sobre os fundos imobiliários, você provavelmente já vai conseguir dar os primeiros passos aqui e ser cotista de um fundo. Lembrando que você também pode acessar os nossos relatórios na página online do btgpactual.com, na página Contem, lá vai ter todos os relatórios de fundos imobiliários para vocês. É isso e até a próxima. Obrigado.